Na zona araraquarense eu descobri a cocanha Eu comprei de um cigano a potranquinha castanha Bichinha descanelada, botei nome de piranha E neste chão brasileiro não tem parieiro que me acompanha Passei por Taquaritinga, na saída de Ariranha Montado na potranquinha, eu vim fazendo façanha Ela ainda era manhosa, era luxenta de anha Mas no macho que eu monto Oh, entrega os pontos, eu tiro a manha Eu a recebi um convite, pra ir correr em campanha Contra um macho tordilho, que tinha vindo da Espanha Eu deixei o pobrezinho, numa radeira tamanha E o dono ficou preto, igual mosquito na teia de aranha Corri contra um puro sangue, um inglês da Grã-Bretanha Isso foi na capital, no meio de gente estranha A corrida foi sem graça, quem ganhou foi a piranha Depois daquela batalha, eu ganhei medalha e bebi champanha Não tem dinheiro que pague, a potranquinha castanha Dinheiro não me convence, e não aceito preganha Quando eu vou pra capital, já vou fazendo artimanha Que as mulher me arrodeia E as bonita e feia comigo se assanha